Oi, Turinho! Oi, Turinho, você tá fazendo aí, cara? Vai começar o vídeo sem mim? Pô, espera aí, cara. Calma aí. Sai daí, Turinho. Tá maluco? Pô, rapaz. Pô, o cara quer começar o vídeo sem mim agora. Olha que doideira. Pô, amigão. Vamos lá, galera. Boa noite, eu sou o Rafael. Sou o proprietário do Turinho Rodrigues e do Paçoca. Hoje eu não estou com a presença do Rodriguinho, que ele está jogando lá no quarto, as crianças lá. E a ideia desse vídeo hoje é poder estar mostrando os itens básicos que nós precisamos ter em casa para ter uma convivência saudável para o cachorro e um ambiente saudável para a gente. Vamos lá. Primeiro item é uma caixa de guardar ração. Por que uma caixa de guardar ração? Porque a ração, ela chama muita barata e formiga também. Então você abre o saco lá e deixa aquele saco ali dentro. Você deu mole e deixou o saco aberto, vai encher de formiga. E traz barata também. Então uma caixa é bem interessante, tá? Outro item bem importante é o lenço umedecido. Verdade, é o lenço umedecido. Por quê? Ele vai na rua, faz o cocô ou então usa o tapete em casa. Você tem que limpar ele porque ele arrasta, ele se arrasta pelos móveis, ele arrasta no sofá, fica aquela sujeira presa nos móveis. Entendeu? Então, o lenço umedecido também é uma boa pedida. Outro item, o tapete higiênico. O tapete higiênico é importantíssimo também. Porque, por exemplo, hoje está frio, chovendo, não fomos na rua. E ele já sabe usar o tapetezinho. Então, é o terceiro item importante para dentro de casa. O quarto item, um desinfetante que elimina odores. Como já falei, hoje está frio, está chovendo, ele não vai, não tem como levar ele lá na rua, então ele usa aqui dentro mesmo. E aí, isso aqui também é importantíssimo. E deixa a casa bem cheirosa. Eu sugiro que passe pela casa toda. Por quê? Porque tem cães que têm alergia. E aí você usa o convencional mesmo. E daí o cão fica com alergia, fica com problema de pele, por causa dos produtos químicos e tal. Eu costumo comprar esse aqui, não é antielérgico. Porque o tuninho não tem nenhum problema com isso. Mas vendem uns que é antielérgico. Então, é bem legal você estar arrumando a casa com eles, entendeu? Que você não prejudica o cachorro. Vamos lá para o próximo item. O próximo item. Eu acho importante, que é o não pode. Isso aqui você vai espirrando nos modos, espirra onde você não quer que ele pegue. E realmente adianta, tá? Ele não usa aonde você... Esse é o item. A escovinha. Essa escovinha aqui, cara, também adianta pra caramba. Pra gente tirar os pelos dele. Passa geralmente a noite. Pra não ficar caindo muito pelo pela casa. Tira o pelo morto todo. Isso aqui adianta mesmo, tá? Bem legal. E o sétimo item. É um sprayzinho. Tá? Que a gente bota aqui dentro. E fica espirrando lá na varanda. Que aí tira um pouco do cheiro de xixi. Essas coisas do cachorro no dia a dia. Porque não é toda hora que a gente limpa a varanda, tá? Então, galera, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês gostem, tá? Pô, curte o vídeo aí. Se inscreve no nosso canal. Aciona o sininho aí. Tá ajudando a gente a crescer. Em breve, em breve, eu vou estar pegando uma fêmea, uma filhotinha aqui pra casa também. Vai ficar bem legal aí, tá? Valeu, galera.